Neve mortal na Itália, três sóis na China e um continente africano que decide dividir-se em dois. Agora, sente-se e relaxe. Aqui estão algumas coisas inexplicáveis que têm acontecido no mundo recentemente. Quando você ouve falar de granizo, você acha que a natureza pode ser fascinante. E quando você tem a chance de ver uma tempestade de granizo, você adora segurar as pequenas pedras em sua mão e admirá-las. Que lindo! Mas você nunca viu uma verdadeira tempestade de granizo. Aquela que quando cai, você acha que o mundo está acabando. Como que aconteceu recentemente na Itália? Você quer experimentar um pouco? Vista seu casaco e calce suas botas. Vamos para Milão! Como você pode ver nestas imagens de 26 de julho de 2021, uma violenta tempestade de granizo atingiu Milão, destruindo carros e casas, paralisando o trânsito em uma das principais rodovias da Itália e ferindo várias pessoas no processo. Pedras de granizo do tamanho de bolas de tênis caíram violentamente em toda a região, especialmente em parte do trecho norte da estrada entre Milão e Nápoles, que se estende por quase 800 quilômetros, bombardeando motoristas no meio da estrada. Imagens transmitidas pelo canal meteorológico italiano Meteor Weather mostraram a extensão dos danos, cenas apocalípticas, paisagens destruídas, veículos achatados e pessoas gravemente feridas, principalmente por estilhaços de vidro de parabrisas. Aí está! Você acabou de presenciar cenas horríveis, dignas de um verdadeiro filme de terror. Mas felizmente, agora tudo acabou. Pelo menos agora você sabe que a Itália nem sempre é pizza, sol e preguiça. Você está de férias em Tabasco, México, em uma pequena cidade chamada Sanchez Magalanes e está hospedado em um pequeno e agradável hotel, bem no mar. Uma manhã, você decide se levantar cedo para fazer um jogging na areia. Assim que você sai, você se surpreende ao ver uma maré de espuma espessa invadindo as ruas. Eles fizeram uma festa de espuma ontem à noite sem convidá-lo? E você logo tem a resposta à sua pergunta, porque todos os seus vizinhos estão tão surpresos quanto você com este fenômeno inexplicável. Na verdade, é um mar de espuma proveniente do Golfo do México. Ela invadiu todas as ruas e continuou a se espalhar. Quanto a vocês, se veem afogados em mais de um metro de espuma, como todos os outros habitantes. No início, o que você vê o alegra e o diverte um pouco. Mas quando você vê uma mulher velha em um estado de pânico, seu espanto é rapidamente substituído por um sentimento de medo. Especialmente porque você não tem ideia do que vai acontecer depois desse tsunami de espuma. A situação pode certamente se tornar muito grave. Felizmente, os oficiais da proteção civil vieram rapidamente em auxílio dos habitantes que não sabiam para onde ir. No meio do dia, a espuma tinha desaparecido naturalmente sem deixar nenhum vestígio ou dano, o que foi um alívio. Mas este infeliz episódio fez com que se quisessem curtar a estadia em Tabasco e visitar outra cidade. Isso é o que chamamos de férias picantes. Desde criança, você sempre foi ensinado que um arco-íris é um arco que aponta para o céu e é feito de belas cores. Agora que você é mais velho, tenho certeza que gostaria de aprender algo novo sobre o arco-íris, não é? Então dê uma olhada nesta foto. Não, você não precisa virar sua cabeça para baixo. A imagem está certa. Foi tirada por um fotógrafo chamado Gilles Olivier, que vive na França. Numa manhã de sábado, às 9 da manhã, ele teve um estranho encontro com um arco-íris de cabeça para baixo, que durou apenas alguns minutos antes de desaparecer. Felizmente, ele foi capaz de imortalizar o fenômeno, pois tinha 40 anos e nunca havia visto nada parecido antes. Por incrível que pareça, este fenômeno tem um nome e é bem conhecido pelos cientistas. É chamado de circunzenital, um arco-íris invertido que aparece cerca de 13 vezes por ano na Europa, sob condições bem específicas. O circunzenital só pode ocorrer pela manhã ou no final do dia, quando as nuvens de cirros, compostas de cristais de gelo, estão presentes e o céu é abundantemente ensolarado. Se o arco-íris que você conhece se forma quando os raios de luz passam através das gotas de chuva, forma circunstanciais quando há cristais de gelo nas nuvens altas. Bom, pelo menos depois desta informação, você dormirá menos estúpido esta noite. Você sempre ouviu falar do Quênia, aquele magnífico país africano de paisagens suntuosas e paradisíacas. Mas o que você não sabe sobre ele é que está condenado a se dividir em dois, não politicamente, mas geograficamente, e que talvez divida todo o continente africano e, consequentemente, daria origem a um novo continente no mundo. Quer que eu explique melhor? Muito bem, então vamos para o Quênia, no Vale do Grande Rift. Em março de 2018, o país foi atingido por chuvas torrenciais que causaram deslizamentos de terra impressionantes e estradas em colapso, incluindo a estrada mais movimentada da região Maima Hill, Narok, no sul do país, a apenas alguns quilômetros da capital Nairobi. Diante dos olhos dos motoristas chocados, uma enorme linha de falha com cerca de 15 metros de profundidade e 20 de largura foi traçada desde o Golfo de Aden, no norte, até Zimbábue, no sul, arrastando toda a lama para suas profundezas. Os cientistas já sabem que a placa tectônica africana se separa da placa somali no nível do Vale do Grande Rift, e o fenômeno se estende do Mar Vermelho até o Zambese por mais de 6 mil quilômetros. Então, o chifre da África, Somália, parte da Etiópia e Tanzânia têm uma boa chance de se separarem da África para formar um novo continente dentro de poucos anos. Estamos falando de 50 milhões de anos. Eles ainda têm tempo para se preparar. Ver um buraco tão grande dar arrepios, eu admito que é muito assustador. Ao mesmo tempo, é um continente inteiro que se separará. Felizmente, aqui no Brasil, você está longe de tudo isso. Mas se quiser impressionar seu professor de geografia, você já tem uma boa história para contar. Você fica por alguns dias em um hotel em Ribeirão Claro, no oeste de São Paulo. Um dia, quando tinha acabado de chover e a chuva tinha finalmente dado lugar ao sol, você queria dar um passeio para descobrir a cidade. Enquanto você andava, você foi atraído por algo no céu. Algo que você nem sabia que existia. Era claramente uma nuvem, mas esta nuvem tinha cores de um arco-íris. Era incrível. Você ficou atônito com tal maravilha o tempo todo em que esteve no céu. Uma vez em casa, você se apressa para investigar este fenômeno. Então você aprende que se trata de um fenômeno meteorológico muito raro, que os cientistas chamam de nuvem iris decente. Para que uma nuvem iris decente se forme, várias condições devem ser satisfeitas. A nuvem deve ser relativamente espessa e a uma altitude muito alta. Ali, os pequenos cristais de gelo dentro da nuvem devem estar suficientemente separados e orientados de tal forma que um anel de luz seja formado para revelar as cores do arco-íris. A visão desta nuvem faz sua cabeça girar tanto que você ficou tonto. Mas é pouco provável que este fenômeno volte a acontecer num futuro próximo. Você se sente, de repente, com muita sorte de tê-lo visto com seus próprios olhos. Algo que nem todos conseguem. Você agora está no México e gosta tanto desse país que não quer deixá-lo. E desta vez, você queria passar alguns dias na capital. Uma obrigação para um turista como você. Um dia, ao caminhar por uma rua, você percebe uma grande multidão reunida em torno de um pedaço de asfalto. Você vai até lá para ver o que está acontecendo e fica tão surpreso quanto todos. Você vê uma fenda no chão subindo e descendo, como uma respiração. Acontece mais tarde que esta fenda havia sido criada pelo terrível terremoto de magnitude 7.1 que atingiu a cidade em setembro de 2019. Segundo os cientistas, este fenômeno é a consequência da liquefação do solo. O fato da cidade do México ser construída sobre uma bacia sedimentar e de o solo estar saturado de água ou cheio de bolsas de ar poderia explicar por que ela tende a se deformar como se fosse areia movediça. Tal fenômeno é, naturalmente, muito perigoso porque, ao longo prazo, a liquefação pode levar a deslizamentos de terra, ao colapso do solo e de algumas fundações da cidade. Então você percebe que está em perigo e fica tão chocado que, de repente, não quer mais visitar o país. Mas sim, voltar ao Brasil o mais rápido possível. É melhor tirar férias na fazenda do seu avô mesmo. Você está na cidade de Mohi, na China. Estamos no outono e a cidade parece sublime para você. Você acorda uma manhã pronto para devorar a vida e aproveitar a oportunidade de descobrir esta cidade. Mas assim que você sai, você olha para o céu e isso é um choque. Você vê o sol, mas em ambos os lados também tem outros dois sóis. Você está atordoado. Você acha que deve consultar o seu oftalmo assim que voltar para o Brasil. Mas não, você não está enlouquecendo. Isso é um fenômeno chamado Parhelia. É um fenômeno raro, mas que tem uma explicação científica. Ocorre quando os raios do sol passam através dos cristais de gelo nas nuvens à grande altitude. À baixa altitude, estes cristais tendem a derreter porque a temperatura é mais alta. O fenômeno durou três horas naquele dia e depois desapareceu. Você ficou fascinado. Mas isso também lhe custou um pescoço duro porque você manteve seus olhos no ar por muito tempo. Mas como se trata de um fenômeno raro, considere-se sortudo por ter sido uma das poucas pessoas que já viram isso. Você está na cidade de Yalta, na Rússia, por alguns dias de turismo, porque sempre sonhou em descobrir a Península da Crimeia, um lugar do qual você ouviu falar muito. Mas esta manhã, ao sair de seu hotel, quando você está prestes a começar um dia de descobertas, você descobre, ao invés disso, uma paisagem devastada por enchentes e chuvas torrenciais. Infelizmente, você se encontra no meio das enchentes que atingiram a Crimeia em março de 2018. Então, você entende melhor por que você teve dificuldade para dormir ontem à noite. Assim, a cidade de Yalta foi atingida por um ciclone que causou chuvas torrenciais e fortes inundações. Os serviços meteorológicos estimaram que o equivalente a dois meses de precipitação média caiu na noite passada. Através da janela do seu quarto de hotel, você olha para o local, ruas submersas pela água até o primeiro andar de alguns edifícios, cortes de energia, metrôs engulfados, ruas destruídas, pessoas nadando e danos monstruosos. Na TV, eles dizem que o ciclone deve durar dois dias e começar a desbotar amanhã. Enquanto isso, você vê o salva-vidas fazendo seu trabalho, e você entra em pânico, e ao mesmo tempo fica muito decepcionado por não poder desfrutar de sua estadia. Ótimas férias, uma coisa é certa, as descobertas acabaram para você. Da próxima vez que você for para o sol, serão as Maldivas ou nada. O que você achou dessas descobertas incríveis no mundo? Conte pra gente nos comentários, e se você gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum de nossos próximos vídeos.